Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal! Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente pra vocês, em que eu vou falar sobre alguns perfumes importados Quase nunca são pauta aqui no canal, né? E esses perfumes importados, eles têm algo em comum, gente São perfumes que a gente encontra basicamente o ano inteiro em promoção É uma coisa que sempre atiçou minha curiosidade E assim, apesar de eu não investir geralmente em perfume importado Claro que o preço estava muito convidativo Então mesmo sem conhecer, mesmo sem ter sentido antes, eu resolvi arriscar Confesso que um é o grande amor da minha vida Outro eu gostei bastante E o terceiro é bem peculiar Então vem comigo conferir Um mais polêmico, tá bom, gente? Que é esse flunker, essa versão do perfume Eternity de Calvin Klein Gente, esse daqui é o Eternity Flame É uma versão nova, né? Um dos últimos Eu acho que foi o último lançamento aí da linha Eternity E esse perfume, gente, ele é bem diferentão, tá? Então eu vou trazer aqui a caixinha pra vocês, ó E eu já vou contar pra vocês que esse perfume Ele me custou mais ou menos aí uns R$99 Essa versão tem 30ml E ele tá sempre em promoção no site das lojas americanas, gente Que é um site até bastante conhecido, super confiável Sempre compro nas americanas Pra mim, gente, esse perfume ainda está aparecendo na data de hoje, tá? Hoje é dia 8 de janeiro Ainda tá aparecendo aí por R$107,00 Então, ó, um preço muito bacana, né? E aí eu sempre vi esse perfume assim Por menos de R$150,00, sabe? E eu ficava me perguntando Por que ele é tão barato, né? Assim, pra ser um perfume importado Calvin Klein, uma marca tão barata assim Não é das mais caras Mas também não é barato Bom, gente, pode ter a ver com o cheiro dele Ou não, né? A verdade é que é um perfume bem exótico Eu não indicaria esse perfume aqui pra qualquer pessoa, não, tá? Eu vou dizer pra vocês Que eu até fiz uma indicação dele pra minha irmã Que é uma pessoa que gosta de perfume assim Mais puxado pro lado masculino É um perfume que a classificação dele só consta 3 notas Mas, na verdade, é uma misturada aqui de cheiros Que eu não conseguiria dizer pra vocês Que ele só tem essas 3 notas É bem exótico Olha, ele começa com a abertura cítrica com a mandarina Sim, eu sinto um lado cítrico Mas eu sinto também, gente, uma pegada meio apimentada Ou eu tô trabalhando aqui com uma coisa como o gengibre Que também tem essa coisa meio picante Então, assim, já é bem impactante a saída desse perfume Depois tem uma nota de ervilha de cheiro Poxa, gente, eu não conheço ervilha de cheiro Eu não sei que cheiro tem, não Mas, assim, eu consigo sentir uma coisa meio verde Meio amadeirada e meio resinosa Essa coisa meio resinosa pode ser por conta do ládano Tá? Que, pelo que eu vi, ele traz esse aspecto aí Meio resinoso E assim, gente Eu achei ele um perfume gostoso Não achei um perfume doce Ele até tem alguma coisa adocicada Mas pra mim é um perfume bem picante Bem cremoso Ou seja, tem aquela sensação mais palpável, né? É um perfume denso Não é aquela coisa super leve e delicada É um perfume de presença Então ele tem essa sensação Tem esse lado picante É até uma sensação meio fresca, assim, no fundo Mas, no geral, não é um perfume fresco Eu acho que dá até pra gente usar no calor Mas é um perfume que tem um aspecto meio quente Que convida a gente, assim, pra usar no inverno Pra usar à noite, pra usar, assim, com roupa preta Eu gostei Eu não me arrependi Mas eu achei ele um perfume meio diferente Agora, fixação e projeção dele foram muito boas, gente Então, assim, além de segurar na minha pele por mais de oito horas Ou seja, muito, muito bom mesmo, né? Ele também fica exalando bastante Porém, é aquele tipo de projeção que a gente sente o tempo todo Mas não quer dizer necessariamente que ele tá deixando um rastro louco aí Por onde a gente passa Ele parece ter uma projeção elegante, tá? Eu não tive oportunidade de experimentar esse perfume perto de ninguém Pra que as pessoas me dessem nenhum feedback ainda Mas em breve eu vou trazendo mais impressões sobre ele Pra vocês no canal, conforme eu for utilizando, né? Mas eu posso dizer pra vocês que eu não sinto Que ele tá dominando o ambiente Ele tem uma elegância, sabe? Eu achei ele um perfume bem interessante E como eu falei pra vocês Com certeza tem uma construção muito maior Eu sinto alguma coisa aqui de flor de laranjeira também Ou pelo menos de neroli Então eu acho que ainda tem algumas notas aí Que, claro, não são divulgadas E que a gente consegue perceber Eu aprovei, gente Achei bem interessante Mas é um perfume que eu não indicaria pra qualquer pessoa O mais legal desse vídeo é que todas as opções A gente consegue comprar pelo Cuponomia, tá bom? Então todas as lojas do vídeo de hoje E mais duas mil lojas Estão lá dentro do site do Cuponomia Se você ainda não sabe o que é É um site especialista em cashback Que é dinheiro de volta na sua comprinha online Então antes de fazer alguma comprinha Pesquisa primeiro se a tua loja não tá cadastrada no Cuponomia Se você entrar pelo meu link Você já ganha 5 reais na sua primeira compra Então entra lá, faz o seu cadastro E antes de fazer qualquer comprinha Pesquisa primeiro a loja no Cuponomia Ativa o cashback E aí sim, você vai fazer a sua comprinha E vai ter dinheiro de volta A segunda opção que eu tenho aqui, gente É o Dance da Shakira Mas na versão Magnetic, tá? Ela tem vários, né? Tem o Dance tradicional Tem o Dance Red Midnight Tem o Dance Midnight A gente tem várias cores, vários frascos E todos, na verdade, têm o mesmo padrão Que é esse corpinho aqui Que é o passo da Shakira, né? Em que ela mexe lá os seus quadris super sensuais E na verdade, gente Assim, eu gosto muito das fragrâncias da Shakira Então eu investi sabendo que eu ia amar o cheiro Mas eu investi com um pequeno receio Os perfumes da Shakira não costumam ter boa fixação em mim E nem na torcida do Flamengo Basicamente 90% das pessoas costumam reclamar Do desempenho dos perfumes dela, né? Dizem que não projeta nada, não fixa nada E assim, não são tão baratos Esse que tá aqui comigo tem 80ml É o maior frasco Mas geralmente, os frascos assim De 30ml, a gente consegue encontrar na Renner Na casa dos 100 reais Eu não acho barato, né, gente? 30ml é pouquinho Mas aí, bom, vamos lá, né? Esse perfume quase sempre tá em promoção No Magazine Luiza Ele costuma aparecer, gente, por 39 reais Sim, 80ml por 39 reais E tem a opção de você retirar Em alguma loja do Magazine Luiza E nem pagar frete No meu caso aqui no Rio de Janeiro Eu não tenho essa opção Porque a única loja do Magazine Luiza Que tem aqui Não trabalha com esse tipo de produto, né? Só com grandes eletrodomésticos Então eu não pude retirar lá na loja Mas eu sei que tem essa opção no site Então eu fiz a compra lá no Magazine Luiza Com um pouquinho de medo Porque eu vi algumas pessoas falando Que lá tinha muito produto falsificado E eu não sabia disso, gente Pra mim, é uma loja tão reconhecida Que eu não associaria o nome dela A produto falsificado Mas eu tenho uma suposição Esse perfume, ele também veio aqui comigo Com alguns fragmentos, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí, ó Tem algumas coisinhas boiando aqui, ó Isso costuma acontecer, gente Quando o perfume Ou tá um pouco mais envelhecido Ou quando tem algum tipo de reação Com o ambiente, temperatura, clima, né? E é uma forma do perfume Querer dar uma estragada Mas nesse caso aqui Não aconteceu, tá? O que eu vi algumas pessoas relatando É que os perfumes comprados nessa promoção Tavam vindo assim Meio estragadinhos E as pessoas estavam achando Que eram falsificados Porém o meu veio com um selinho aqui A caixinha veio tudo certinho Mas a caixinha veio aberta Então, assim, realmente É um pouquinho preocupante Eu nunca comprei o perfume da Shakira Na loja pra saber se vem lacrado Mas geralmente esses frascos Vêm lacrados, né? Bom, eu não achei Que é um perfume falsificado Eu já experimentei lá na Renner Então tá com o mesmo cheirinho E agora eu vou contar pra vocês O que eu achei Logo de cara A primeira borrifada dele Foi apaixonante Além de borrifar super bem Ele tem uma saída cítrica azedinha Adocicada E bem levinha É muito gostoso Eu já senti logo a presença aqui De frutas cítricas e de peônia Que é aquela flor mais delicada E bem almiscarado Bem fresquinho Então olha só A gente tem aqui como notas Nectarina Limão italiano Então é um cítrico bem elegante, né? Flor de laranjeira Apeônia Que é super perceptível Tem sândalo Que ajuda a deixar um pouquinho Mais encorpado, né? Tem fava tonka Que era pra deixar ele Com aquele aspecto Mais adocicado Meio quente Mas eu não acho Não sinto nele O cheiro da fava tonka, gente Eu sentiria mais um cheiro abanilhado Do que de fava tonka E o almiscar Achei que ele é um floral Bem levinho Cítrico Frutado, né? Com uma vibe Muito refrescante Gente, muito gostoso Realmente bem limpo Um perfume muito, muito bom Não é doce, sabe? Tem um fundinho adocicado Frutal e floral Mas não é doce Acho que pode ser até compartilhável Uma fragrância muito gostosa, tá? Pra mim valeu super a pena, gente Só pôr cheiro Já tá bem aprovado E em relação à fixação Ele até se saiu melhor na minha pele Do que o Dance Tradicional Que é bem levinho Que eu até usei no ano novo Contei pra vocês, né? Esse aqui tá durando na minha pele Com uma projeção maior Então eu me sinto mais perfumada com ele Pelo menos por umas 4 horas Com uma boa projeção A fixação dele, gente Tá ficando comigo até umas 6 horas Então eu achei bem legal Porque o Dance dura umas 3, 4 horas Eu curti bastante Achei ele lindo Acho que é um perfume muito bacana Pra deixar na penteadeira Apesar de estar cheio de pedacinho Não me arrependi Gostei bastante Mas assim É meio suspeito Esse valor E esse jeito de como ele vem, né? Mas eu indicaria pra vocês Eu não me arrependi, não Se você tá assistindo esse vídeo Tá sendo útil Tá gostando Não deixe de curtir Pra ajudar esse vídeo A ser impulsionado, tá bom? Outro que tá sempre em promoção E esse é o meu xodó Quem me acompanha sabe É o Miss Gabriela De Gabriele Sabatini Gente, eu não sei porque Esse perfume também tá sempre em promoção Por isso eu até falo pra vocês É um importado extremamente acessível, tá? Esse aqui de 30ml Costuma aparecer em vários sites Tipo Epica Cosméticos Amazon, né? Inclusive o meu último backup Eu comprei na Amazon Na Black Friday E eu paguei 23 reais Gente, 23 reais Num frasco assim de 20ml Esse meu é de 30, tá? Eu paguei no de 20ml Mesmo assim, né? É um perfume muito gostoso Esse é um floral princesa Que tem uma saída com elementos cítricos Assim, bem suaves e delicados Tem também uma framboesa muito gostosa Mas nada de cheiro de remédio, gente Ai, gente É um cheiro tão suave e gostoso Tem a peônia também Ah, eu vou fazer um adendo Porque uma inscrita minha Falou que tem alergia a heliotrópio Olha, particularmente Eu não sei o que é o heliotrópio Eu esqueci de pesquisar Mas eu li nas notas que tem, tá? Então eu tô avisando Caso você esteja vendo esse vídeo É bom você pesquisar assim as notas Já que você descobriu que tem esse problema Na verdade não é alergia Acho que ela falou que é enxaqueca Porque em outro vídeo eu comentei Que amêndoa é uma nota que me dá enxaqueca Então hoje quando tem amêndoa, gente Eu fico meio assim, sabe? Então é bom a gente descobrir o que faz mal Gente, então voltando Ele é um floral fresco Com essa sensação frutal Eu acho ele muito chique Não acho que é um perfume doce Mas ele é mais doce dos outros dois Que eu falei pra vocês, tá? Ele é mais adocicado É bem fresco também É um perfume leve Mas é um perfume que tem um fundinho meio rascante Que é quase como se eu sentisse alguma nota amadeirada Mas não chego a sentir realmente Essa sensação amadeirada Só posso dizer pra vocês Que eu já perdi as contas de quantos eu comprei Porque eu sou simplesmente apaixonada Gosto de levar na bolsa, sabe? Essa é a minha assinatura olfativa com certeza Todas as vezes em que eu não sei o que usar Ou que eu vou pra casa de alguém E quero levar um perfume assim, compacto Eu levo o Miss de Gabriela De Gabriela Sabatini Na minha pele, a fixação dele, gente É por volta das seis horas Eu acho bem ok Me sinto perfumada durante todo o tempo Que ele tá comigo, sabe? Apesar de não ser uma projeção longilínea Mas eu sinto que eu tô cheirosa Agora eu recebo bastante crítica Em relação à fixação dele, tá? Então tô avisando pra você Caso queira comprar E consciente Que pode ser que na sua pele não fixe bem Mas, gente Lembrando que a minha pele é péssima E em mim fixou Então isso é totalmente aleatório A gente nunca vai ter ali um padrão certo Por mais que eu diga Ah, hidrate a pele Beba água Aplique em pontos estratégicos Não adianta Às vezes vai ser uma coisa de lote Vai ser uma coisa de pH de pele Então, assim Isso meio que é loteria, né? Bom, gente Então essas foram as opções do vídeo de hoje Agora eu vou te contar O batom que eu tô usando Que eu estou viciada e apaixonada Aliás, eu venho usando ele Mas eu venho usando ele Em todos os últimos vídeos, gente Porque eu viciei É o Atitude Nude Dessa linha Avon Ultra Color Lip Paint Semi Matte Hidratante Dá um print aí, ó Essa cor é muito linda Atitude Nude Gente, esse daqui Eu ganhei da Laura Que é minha consultora Avon, tá? Se vocês quiserem comprar Avon Podem entrar pelo link dela De consultora Porque aí você dá uma forcinha Pra uma pessoa maravilhosa E se for a sua primeira comprinha No espaço dela Pode usar o cupom BV15Connecta Pra comprar Com 15% de desconto Tem muito produto legal No site da Avon, gente Outra dica que eu queria Aproveitar pra te dar Já que esse vídeo Tá um pouco mais curtinho É um produto Maravilhoso Que eu descobri Essa semana Que é O shampoo a seco Da Rinode Gente, eu sou a louca Do shampoo a seco Adoro Até então Eu só conhecia o da Rica E tinha um outro Que eu gostava também Mas esqueci Mas assim Eles acabam muito rápido Então eu comecei a, né? Pensar um pouco mais Pra comprar E eu vou contando pra vocês O que eu vou achando Até de duração Mas assim Pra começar, gente Eu já tô amando Porque ele deixa um cheiro Muito gostoso no cabelo E ajuda muito Com a raiz oleosa, tá? Por exemplo Meu cabelo parece que eu lavei hoje Ele tão soltinho Mas foi o efeito Do shampoo a seco, tá? Então assim Naquele dia Que a gente lava o cabelo O cabelo ficar bem legal No dia seguinte Ele já tá querendo Dar uma grudadinha E a gente ainda não quer lavar Então o shampoo a seco Ajuda muito, tá? Vou trazendo feedback Mas a princípio Adorei Então esse foi o nosso vídeo de hoje Obrigada pela sua companhia Pelo seu carinho E participação Falei um pouco demais Nesse vídeo, gente Mas é porque Eram informações relevantes Pra você não comprar enganado Tá bom? Espero que você tenha gostado Curtido Deixa seu like Se você ainda não deixou A gente se vê no nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau